Fala pessoal, bom dia. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Eu sou Igor Silva, de Niterói para o mundo, Rio de Janeiro. Quero mandar alô pra todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado, tá pessoal? Vocês realmente são demais, tá bom? Gratidão total. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok pessoal? É, mandar alô pra Patrícia da Conceição, mandar um alô para Maria, para Benedita Nóbrega, Alessandra Telles, Marisete Penha, Marinette Nascimento, Lucleia Oliveira, Daniela, Leia Prado, Adriana Ferreira, todo mundo aqui ligado no nosso canal Enigma do Oriente, tá pessoal? É um prazer que vocês estejam aqui. O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você, tá bom? Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Obalu Aê. Pra quem já teve relação com essa pessoa. Relacionamento. Opção 3, Yensan. Opção 4, Pai Ogum. Pra quem nunca teve nenhum tipo de relação com esse ser humano, tá bom pessoal? Então você tem que mentalizar a pessoa, você tem que trazer a energia da pessoa pra cá para que possamos, assim, conseguir fazer a nossa tiragem, tá bom? Lembrando que é uma tiragem pra várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular ou passa para o outro montinho, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha e deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tá inscrito no canal, todo mundo que tem participado, de uma forma em geral. Bom, vamos lá. Opção 1, Pai Xangô. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, e você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano pra cá. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente. Mentalizar a pessoa aí? Quem quiser deixar o nome pro sexto de orações aí, tá? Pode deixar, pode colocar nos comentários o seu nome e o nome das pessoas que você tanto quer, né? Que elas fiquem lá no sexto de orações. É sempre bom pedir pelo próximo, né, pessoal? Como está o coração dessa pessoa em relação a você, gente? O que se passa no coração desse ser humano? Quando essa pessoa aqui, ó, mentaliza você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem é positivo, deixa aí no comentário. Eu sou positivo. Eu posso, eu quero, eu consigo. É, gente. Quando você dá a ordem de comando, as coisas acontecem, tá bom? Bom, pra quem escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Xangô, tá? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa, de uma certa forma, ela sofre por você, tá, gente? Ela sofre, ela tem uma solidão ainda em relação a você. Aí você vai falar pra mim, não, mas ela tá casada, não importa. Mas ela tem uma solidão. Dentro do eu dela, dentro dela, existe uma solidão, uma falta. E essa falta é uma falta de você, porque você marcou a vida dessa pessoa. Essa pessoa aqui sabe que pra ter alguma coisa com você algum dia, ou nesse momento, essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? E essa escolha é que faz as coisas ficarem paradas, porque essa pessoa tem uma indecisão. Ela não sabe o que você sente por ela ainda, tá? Ela tem uma grande paixão por você ainda. Só que ela não sabe o que você sente, entendeu? Por isso ela não consegue fazer nada, por isso ela fica estagnada. É uma pessoa que, quando ela pensa em você, o coração dela lembra logo dos momentos felizes que vocês tiveram. É uma pessoa que, quando ela lembra de você, ela lembra com felicidade. No coração dela, quando ela pensa em você, ela sente uma felicidade imensa, tá? E isso faz ela lembrar do compromisso que vocês tiveram, do relacionamento que vocês tiveram, da forma que vocês conduziam as coisas. E, quando ela vibra isso no coração dela, essa pessoa sente vontade de tomar algum tipo de atitude em relação a você. Ela pensa, poxa, eu gosto dela, eu gosto dele, vou tomar um tipo de atitude. Com isso, essa pessoa pensa em te procurar pra conversar. Toda vez que o coração dela sente isso, dá uma vontade dela de fazer, tomar algum tipo de atitude pra ter uma conversa com você, pra tentar realmente lucidar as coisas entre vocês, tá? É uma pessoa que, como eu falei, quando ela pensa em você, ela vibra amor, vibra felicidade. O coração dela realmente corresponde, na hora, os pensamentos dela, e traz energia do amor, energia do compromisso, energia da riqueza, energia do matrimônio. Essa pessoa tem um grande amor por você, essa pessoa não te esqueceu. Ela pode estar casada, pode estar com outra família, pode estar longe, não importa. Você tem uma... você ocupa o espaço do coração dessa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, você realmente tem uma ligação. Enquanto isso, eu vou tirar o recado dos anjos que eu esqueci, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, gente, ela está longe de você, pra muita gente, a uma distância geográfica, tá? Mas essa pessoa aqui, de qualquer maneira, ela não consegue te esquecer. E vejo ela futuramente se movimentando sim, tá? Quando ela tiver um ponto de vista diferente, quando ela achar que você vai retribuir, ou que você está sozinha, ou sozinho, essa pessoa vai agir de uma certa forma. Por quê? Hoje, o maior desejo dessa pessoa seria estar na sua vida, tá? Realmente, o maior desejo dessa pessoa hoje seria estar na sua vida. Pra quê? Pra ter um compromisso sério, pra ter um relacionamento sério novamente. Essa pessoa, de uma certa forma, a espiritualidade avisa pra você que ela tem uma ligação com você espiritual. Ela tem uma ligação espiritual. E aqui diz que a história de vocês não acabou, não pode acabar dessa maneira. Não quer dizer que vocês vão ficar junto novamente, mas que vocês vão sentar e conversar, para esclarecer, vocês vão. Por quê? A energia dessa pessoa na sua vida é uma energia de uma pessoa boa. De uma pessoa que veio pela espiritualidade, então não pode acabar da maneira que acabou, assim, do nada. Vocês têm que sentar e conversar. Mas tem gente aqui, que essa pessoa pensa em ter um reinício com vocês ainda, tá? Como eu falei, e existe até uma manipulação espiritual que está sendo feita por você ou por essa pessoa, para que vocês possam resgatar essa relação. Aqui, gente, realmente existe vontade, desejo, existe amor, existe ajuda do lado espiritual. Tem gente fazendo magia aqui, sim, tá? Pra puxar essa pessoa. E ele está funcionando, porque você está muito forte no coração desse ser humano aqui. Quem gostou, diga amém aí, deixa o nome aí pra corrente de oração. Vamos ver aqui o recado dos anjos pra você. Amor verdadeiro, tá, gente? Este romance é de outras vidas. Condependência. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. O que essa carta quer dizer? Quer dizer pra você não ter uma crença limitante. Pra você não ficar ouvindo os outros. Você tem que seguir o que seu coração pede. E aqui fala de alma gêmea. Sim, esta pode ser a sua alma gêmea. O universo, gente, ele sempre nos responde da maneira correta, entendeu? Lembrando que você tem livre-arbítrio pra fazer o que você quiser, tá? Essa foi a tiragem do número 1. Se você achou que não combinou com a sua realidade, veja o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. É especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário. Vamos pra opção 2, a opção do nosso querido Obalu Aê. Obalu Aê. Tem mais um pouquinho de alô aqui pra vocês aqui. Vamos ver aqui. Você participa, você tem o seu alô aqui. Quero mandar alô agora pra Viviane Fernandes, Gleice Soares, Vânia Cristina, Lucilene Santos, Leia Canuto, é... Manan de Santa Catarina, Tamires, Tamires Seixas, aqui de Niterói, Laila Gonçalves, Fernanda dos Santos, e Zilma Souza, Rosemary Mendes, não, Rosemary Messeis. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Vocês são realmente tudo nas nossas vidas. Bom, opção 2 do nosso querido Obalu Aê. Salve, Obalu Aê. Vamos ver aqui. A opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Vamos ver aqui pra opção 2, a opção do nosso querido Obalu Aê. Como está o coração dessa pessoa no dia de hoje em relação a você. Tá? Então você vai mentalizar essa pessoa. lembrando que a opção 2 também são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com esse ser humano. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? O que vibra essa pessoa em relação a você no dia de hoje? Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Willian Girassol, pai Rafael, de Presidente Prudente. São pessoas que sempre, sempre estão aí para nos ajudar. tá bom? Vamos lá, pessoal. Opção 2 aqui do Sr. Obalu Aê. Como está o coração dessa pessoa referente a você? Lembrando que é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal. Se você quer oração, participar do sexto de oração, deixe o seu nome nos comentários, tá bom? Mentaliza aí o que você quer, o que você deseja. Coloca suas afirmações nos comentários. Participe! Bom, vamos ver aqui o recado dos anjos para a opção número 2. Para quem escolheu o número 2 aqui, vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Bom, gente, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, você já teve um relacionamento com essa pessoa. O relacionamento de vocês é um relacionamento kármico, tá? Por isso que você não consegue esquecer totalmente essa pessoa e ela também não consegue te esquecer. Eu vejo essa pessoa hoje, hoje, quando ela pensa em você, o coração dela age com muita honestidade. Que honestidade? Com equilíbrio e com amor. A pessoa tem sentimento por você. Vejo aqui essa pessoa, tá? Num relacionamento desigual. provavelmente essa pessoa está com alguém onde ela não está sendo favorecida, tá? Nem favorecido. Por isso, essa pessoa se arrepende muito do que ela está vivendo hoje, tá? Essa pessoa tem atração física por você, ama o seu poder de sedução. Quando ela pensa em você, o coração dela sente desejo e vontade de te ver e sente uma química sexual muito grande. Essa pessoa é uma pessoa que nunca demonstrou tantos sentimentos por você. Mas eu vejo que hoje, se ela tivesse oportunidade demonstraria muito. Porque ela está sofrendo de uma certa forma, sabe que errou com você, ela fez um autoexame, ela fez uma reflexão da vida dela, tá? E depois desses momentos que ela anda passando aí, esse afastamento hoje pra ela é o maior problema da vida dela. E ela sente muita falta de você. Ela que eu falo é a pessoa, tá pessoal? Não necessariamente o sexo da pessoa. O que eu estou querendo te dizer aqui, é que essa pessoa hoje vibra uma verdade, vibra uma certeza que você, igual você, não vai achar em qualquer lugar. Sabe que errou, não está legal, está sofrendo, pode estar vivendo no harem, mas não está feliz, porque sente a sua falta, entendeu? E realmente eu vejo ela rompendo uma situação aí, tá? Para ficar livre e desimpedida ou desimpedido. Vejo hoje essa pessoa querendo um novo sentido na vida dela. E a conexão de pensamentos entre vocês é muito grande. Essa pessoa hoje está com mais clareza, tá? É uma pessoa que sabe o que quer. Essa pessoa aqui hoje no coração ela vibra por você um amor, ela espera esse amor, ela quer ter felicidade com você novamente, espera algum tipo de notícia sua, porque tem muito apego a você. Como essa notícia não chega, essa pessoa fica em nostalgia, fica só nas recordações. Aqui o maior desejo dessa pessoa no coração dela, ela vibra uma reconciliação, entendeu? Uma harmonia com você. Essa pessoa aqui, essa finalização hoje, ela sente a dor dessa finalização. Hoje ela se sente derrotada, se sente arrependida e sente que não consegue levar a vida adiante porque está muito apegada a você, tá? Essa pessoa tem um arrependimento muito grande por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? Mas eu vejo ela no coração acreditando ainda nas possibilidades de buscar um equilíbrio para ter uma segunda chance com você novamente. É um ser humano que hoje ela entende que o momento é muito favorável para uma reaproximação com você, tá? E eu vejo que essa pessoa vai colocar isso como meta, como objetivo para que ela possa ter felicidade e êxito, entendeu? A ideia desse ser humano aqui é realmente tentar voltar para os seus caminhos. Por quê? sabe que errou, não está bem, sente a sua falta e você realmente para essa pessoa da sua maneira, do seu jeito de ser, você conseguiu mostrar para ela que você consegue ficar sem ela e levar a sua vida. Agora, essa pessoa não consegue ficar sem você. Até achou, sim, por orgulho que conseguia, mas não conseguiu. Entendeu? E vai bater na sua porta, pelo menos no coração ela vibra isso. qual o recado do universo para você em relação a essa pessoa? Bom, aqui fala de uma condependência, fala que os vícios estão afetando seu relacionamento também. O que isso quer dizer? Não se pegue no que os outros te falam, não se pegue em orgulho, se você ama, dê uma oportunidade, é o que as cartas falam. Aqui a carta fala, o universo fala para você, conversa de coração para coração, discuta honestamente os sentimentos de vocês, para que possa ter uma reconciliação se assim você quiser. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Como eu sempre falo, as cartas, elas realmente, elas conseguem nos dizer tudo, né pessoal? É muito louco, o universo é maravilhoso. Bom, se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. Para você que não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas via WhatsApp, tá? Onde a resposta é via áudio, é um preço simbólico para os inscritos do canal, tá bom pessoal? Bom, de cada, tem 30% de pessoas que não estão inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho, e deixe o seu like. Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade também na área amorosa, jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá bom pessoal? Para quem tem fé não existe obstáculos, entenda bem, se você está passando por um mau momento hoje, acredite, tenha fé, seja positivo que você saia dessa situação. Para quem tem fé não existe obstáculos, tá bom? Bota isso na sua mente. Quero mandar alô para Suzy Aparecida, quero mandar alô para Lúcia Albuquerque, para Estela Menezes, Estela está sempre aqui, Eliette Santos, Kileonice Santos, Edna Oliveira, Brenda Costa e Andressa Lopes, e Sueli Gomes. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. A opção agora é dela, da poderosa Inhansã, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Quero lembrar vocês, deixe o seu nome no comentário do vídeo para o sexto de orações, tá, pessoal? Todo mundo que já fez uma consulta, o pessoal gosta bastante, tá? A consulta serve para quê? Para te dar um direcionamento, para tirar aquela energia que está no seu caminho, que está atrapalhando a sua vida, vale muito a pena, tá bom? Epa, eu ia, minha mãe Inhansã, realmente é minha mãe Inhansã. Inhansã, gente, é deusa da mudança. Inhansã muda tudo, é dona dos raios, dos trovões. Bom, para você que escolheu a opção 3 da nossa querida Inhansã, você vai mentalizar essa pessoa aí e vamos realmente ver, tá? Agora, vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Como está o coração desse ser humano em relação a você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Esse é o Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, muita gente compartilhando os vídeos. Muito obrigado aí, pessoal. O Canal Crescendo também quem ganha são vocês, né? Sempre mais conteúdos. Como está o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Esse é o baralho que eu mais gosto, tá, pessoal? Realmente tem toda uma história, tem toda uma... tem toda um... tem toda uma firmeza em cima disso. Eu tenho certeza que em outras vidas eu já vivi nesse lugar. sabe quando você tem aquela certeza assim? Eu me identifico muito não só com esse baralho mas com tudo que é do Egito. É muito louco isso. Recado do Universo para você. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando deixa o seu like, ativa o sininho e deixa o coraçãozinho, hein? Ó, gente, só para as solteiras, hein? Quem está solteiro deixa o coraçãozinho branco, hein? É. Vamos lá. Vai virar em nome do amor aqui. Bom, para você que escolheu a opção 3 você nunca teve nada com essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Carta do Papa. O que isso significa, pessoal? Essa pessoa quer um relacionamento sério. Quer um casamento, quer um namoro, quer morar junto. veja essa pessoa querendo alguma coisa sólida com você. Pronto, pode fechar o baralho. Já estamos satisfeitos, né? Essa pessoa quer alguma coisa séria com você. É uma pessoa que quando ela estava triste você deu a mão, você ajudou e com isso você fez essa pessoa realmente parar com aquelas atitudes que ela tinha. E essa pessoa tem uma gratidão imensa, imensa. E ela reconhece tudo o que você fez por ela. Eu vejo um equilíbrio, um relacionamento entre vocês acontecendo, tá? A espiritualidade está muito presente aqui. Vejo eu através dessas cartas aqui de tarot que você e essa pessoa realmente vão ter um relacionamento com muita honestidade, com muita lógica. É um relacionamento onde a verdade vai sempre prevalecer. Essa pessoa aqui é uma pessoa com muita sabedoria, é uma pessoa que só se move com segurança, se ela está decidindo no coração a ter um relacionamento com você, é porque você que está vendo esse vídeo é uma pessoa muito especial. Porque essa pessoa não se entrega a qualquer um, ou a qualquer uma, ainda mais da maneira que está. É uma pessoa que já faz planejamento em relação a você. Essa pessoa que está apaixonada, tem amor aqui, eu vejo ela tomando uma atitude, tomando uma ação, está com um ponto de vista que vai ter uma grande transformação na vida dela e na sua, e tem total desejo e vontade de te mostrar como se ama, como se dá valor a uma pessoa. Essa pessoa aqui, gente, é um presente da espiritualidade para você. Eu vejo ela se dedicando a você, cuidando de você, e realmente te dando a mão para caminhar. É uma pessoa que tem muita paixão, tem muito desejo, é uma pessoa que ela vai se comunicar com você, vai te chamar para sair, vai te levar para lugares diferentes, é uma pessoa que tem muito desejo sexual por você, é uma pessoa que leva a vida com alegria, com leveza, para concretizar tudo que ela quer. É uma pessoa mágica, uma pessoa que realmente, se você não teve nada com ela ainda, quando vocês fizerem amor, você vai se apaixonar ainda mais. Se você já fez, você quer fazer de novo e vice-versa, porque essa pessoa, vale a pena você estar com ela. Essa amizade aqui, gente, vai virar um relacionamento, se já não é um relacionamento. Eu vejo aqui um clima de amor totalmente no ar, tá bom? Vamos ver o recado dos anjos para essa situação aqui. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui qual é o recado dos anjos para vocês da Inhansã. Eita, delícia cremosa. O que é isso, gente? Bom, o recado do universo para vocês é simplesmente o seguinte, Paixão, permita que seu coração, sua alma cante com alegria. Paixão, como eu estou falando. Novo amor, uma nova pessoa despertou seu amor. Essa pessoa, olha isso aqui, relacionamento de vidas passadas. Tá tudo delícia, pessoal, você não tem nem que, meu Deus do céu. Epa, eu ia, salve Inhansã. Eu, se eu fosse você, colocaria a May Inhansã aí agora. Muito bom isso, hein, pessoal? E eu escolhi a opção 4, mas tudo bem. Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua heredidade, porque é uma tiragem para várias energias. Você faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Ou assista o outro montinho. E tem a promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Não é para ligar para mim, é para mandar mensagem pelo WhatsApp. Jogamos busos tarô e também baralho cigano, tá bom? Ontem eu joguei para uma pessoa, aí acabou o jogo, a pessoa queria prender a pessoa dela, né? Aí tal, é videochamada, né, pessoal? Aí a gente conversou na pessoa, vem cá, não posso te prender no lugar, a pessoa do lado, entendeu? E agora viramos amigos, muito legal, né? Bom, gente, quero agradecer a vocês, tá? Por tudo que vocês fazem pelo canal Enigma do Oriente. Tem mais alô aqui. O alô agora é para a Giz Maísa Silva, Andressa Lopes, mais quem, mais quem, e de, eita, e de suíta, estrela, Márcia Lima, Sueli Gomes, já falei, Marcos Marquinhos, Leonilda Alves, vamos ver, Luísa Rodrigues, Eliette Santos. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal, tem até alô para vocês, hein? Está vendo só como vale a pena você participar, compartilhar os vídeos, fazer parte da nossa família? Vai ficar famoso ou famosa, hein? É, traz energia para cá. Quero mandar alô para todo mundo do Japão, todo mundo da Alemanha, Suíça, Suécia, Paraguai, Uruguai, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Goiânia, Ceará, Salvador, Acre, Porto Alegre, Rondônia, Manaus, Recife. Ei, as cartas caíram! Vamos lá, pessoal! Opção número 4, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Salve meu pai algum, opção número 4. Você nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir aqui agora como está o coração dessa pessoa em relação a você. Vamos ver como está o coração desse ser humano aqui em relação a você? Mentaliza essa pessoa, pessoal. Traz energia dessa pessoa para cá. Feliz é quem ama, pessoal. Feliz é quem tem disposição para amar. Tem tanta gente fria aí que não sabe o que é amor, né, gente? Tem gente que pisa na gente, tem gente que se acha. deixa o seu nome nos comentários aí, tá? Para a cesta de orações. Esse é o canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 4, do nosso querido pai algum, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Para você que nunca teve nada com essa pessoinha aqui, ó. Gente, essa pessoa aqui, na linha de coração dela, ela tem uma amizade muito grande por você, gosta do seu carinho e sua atenção e, no momento, ela pensa muito nisso e pensa que você é a oportunidade para ela renovar a vida dela. Você trouxe um equilíbrio, essa pessoa sente que te conhece já há muito tempo, tá? Você chegou na vida dessa pessoa e você vai ter uma vitória, você está dando direção a essa pessoa. Essa pessoa se encontra apaixonada por você, essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha, ela tem que terminar com uma situação, seja relacionamento, seja qualquer situação, ela tem que terminar alguma coisa para ficar com você. Vejo aqui, ela fazendo isso, tá? Porque tem amor, gosta da sua energia, gosta de tudo que você faz para ela, você traz alegria, felicidade, leveza e você traz para ela uma vontade de viver novamente. De novo, relacionamento kármico de vocês, de outras vidas, tem uma conexão aqui muito forte. Essa pessoa vai aproveitar a oportunidade com você para vivenciar a felicidade. Por quê? Você está trazendo para essa pessoa total cumplicidade, vocês se combinam, você faz dessa pessoa um ser humano melhor, tá bom? Veja essa pessoa muito apaixonada, com muito desejo, veja ela com uma forte atração, se entregando até você e juntos vocês concretizando o sonho de ter uma família, de ter uma estabilidade, de ter uma chance para esse amor. Realmente, esses jogos são muito bonitos, eu vejo que você e essa pessoa estão em total sintonia, vocês querem as mesmas coisas, por isso existe a possibilidade total de vocês conseguirem ter o êxito nessa conquista, porque quando dois corações batem na mesma sintonia, vocês têm tudo realmente para poder ir mais longe. salve meu pai Ogum, Ogum é meu pai. Parabéns para quem escolheu a opção número 4 aí, tá pessoal? Realmente aqui, a sincronia de vocês é muito forte, e vejo vocês realmente conseguindo ter êxito. Recado do universo para vocês em relação a essa pessoa, novo amor, paixão e lua de mel, gente, essa pessoa está na sua vida e está para ficar. Quem gostou, diga amém nos comentários, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Um beijo!